Música Alô Rio Grande do Norte, nosso abraço, começa agora o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar, pra você em Natal, Mossoró, TV Acabo, Currais Novos Acompanhando a gente a partir de agora, o nosso abraço Começa o programa Conexão RN E essa pessoa do meu lado aqui, o Rio Grande do Norte já conhece, a Paraíba conhece O Nordeste conhece, poeta, a Amazã, um dos melhores artistas que destaca o Nordeste em todo o Brasil Inicialmente a Amazã, prazer tê-lo com a gente aqui no programa Conexão RN Pela tela da TV União de Natal Prazer é todo meu, um abraço a todos, Norte Rio Grande do Norte Muito bem, olha só, o programa de hoje, um bate-papo com o poeta e agora eleito prefeito da cidade de Jardim do Ceridó, Amazã Vamos mostrar um pouquinho do show daqui a pouco em Praça Pública Amazã vai fazer aquela festa, vai levar sua mensagem em forma de música, agradecimentos ao povo Luan, que é o filho do Amazã, é uma outra grande revelação da música nordestina Também vai estar no palco, a gente mostra também no programa de hoje O Conexão RN está apenas começando E assim a gente começa o nosso programa Conexão RN pela tela do povo potiguar Lembrar que vamos mostrar hoje Amazã, Forró Pegado e Luan A sequência eu vou repetir, Amazã, Forró Pegado e Luan estilizado Que é destaque, foi recentemente um dos destaques na Globo, para todo o Brasil É um jovem, paraibano ele, né Amazã? É paraibano, né? É paraibano, ele vai explicar pra gente daqui a pouquinho E aí Amazã, prazer tê-lo com a gente aqui, da sanfona, do palco Mas aí, seguiu também aí essa vontade de ajudar o povo na política potiguar Não é isso, Amazã? Prazer tê-lo com a gente aqui no programa Prazer é todo meu, Cardoso E uma satisfação poder falar todos os nossos rio-grandenses Em especial quero abraçar a nossa querida Jardim do Ceridó Que me deu esta oportunidade de trabalhar quatro anos Para completar, como eu disse durante toda a campanha A minha história de agricultor, de lenhador Que fui de pedreiro, sanfoneiro, artista Vai se fechar, se completar no currículo com o prefeito Amazã Em Jardim do Ceridó Muito bem, então estamos conversando com o poeta Amazã Aqui no programa Conexão RN, na tela do povo potiguar E aí Amazã, como é sair de jardim Fazer carreira em Campina Grande Voltar para Jardim do Ceridó E hoje ser prefeito de uma terra Onde você se considera filho, na verdade É assim, é muito gratificante Você, principalmente, tendo a história de vida que eu tive Em Jardim do Ceridó A história que Jardim conhece Difícil de passar necessidade como passei Mas, assim Com... Cresci Sob o cabresto da minha mãe Ela sempre me manteve ali Deixava eu brincar do quintal Não queria muito que eu fosse moleque de rua E me ensinou Coisas que eu carrego até hoje Aqueles conselhos de mãe De uma boa mãe Não pegar no alheio Viver com o suor do próprio rosto Peça um pão para não roubar Esse tipo de coisa Mas a gente preferia trabalhar Do que pedir Eu nunca tive coragem de pedir Passei necessidade, mas eu não tinha essa coragem E aí cresci Então, essa história Depois você chegar E ser eleito prefeito daquela cidade Onde você foi menino Que você passou necessidade Que você brincou até de ser candidato Como eu fazia Quando era época da eleição Eu brincava de discursar em cima dos montes de tijolos E tal Então, é uma coisa muito gratificante E assim, a responsabilidade é muito grande também Nós estamos pegando uma prefeitura Numa época em que ninguém quer ser prefeito Pelo menos assim As dificuldades de administrar Estão cada vez mais presentes Essas dificuldades A gente sabe que o país, num todo Passa por uma dificuldade enorme Em termos de receitas E os estados não é diferente E os municípios Que existe hoje Uma demanda muito grande de serviços Para os municípios E poucos recursos Tem até pauta de discussão Entre os gestores Porque da forma que está Está muito complicado E a gente sabe disso Então, o desafio se torna ainda maior Mas nós somos Eu tenho muita esperança De que o país volte a crescer De que volte a produzir Porque só assim começa a circular Dinheiro E as coisas vão retomar O curso normal Enquanto isso A gente vai Com muito cuidado Com muito zelo Pelo dinheiro Que é pouco Como eu disse durante a campanha Vamos tomar conta de cada centavo Tentar aplicar da melhor forma possível Com muito cuidado Em comprar sempre A um custo menor Para que com pouco Possa se fazer muito Vontade Desejo Intenção A gente tem Então eu acho que isso Já é um combustível Para que a gente possa fazer Uma boa gestão E rogo a Deus Que me ilumine Vamos já A partir do final deste mês Já estamos pensando Evidentemente Em pessoas Para formarem a nossa equipe E de forma que A expectativa É muito boa De a gente fazer Uma gestão Que venha A satisfazer Os desejos Das pessoas Que confiaram na gente Muito bem Estamos conversando Com o poeta Prefeito eleito De Jardim do Ceridó Amazão Intervalo é rápido Voltamos já Um segundo bate-papo Já mostrando também Um pouco da festa Um pouco do show De hoje à noite Aqui na cidade De Jardim do Ceridó Intervalo Rapidinho Sai daí não Voltamos já Para a dona de casa Eficiente Limpa mil Tem Iririririririrá Oi Tá vendo como eu sou rata E ligeira E com qualidade Porque eu sou leica Doméstica mais louca Do Brasil Só uso os produtos Limpa mil Por isso que dá Essa qualidade Não esqueça Os produtos É limpa mil Limpa um Limpa dois Limpa mil Vendas no atacado E no varejo DDD 84 3417 6699 Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta nossos Telespectadores Internautas Também do nosso blog Como as pessoas devem fazer Qual os números De contato com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma deve fazer Pronto O Cardoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Tá aí Eu repeti aqui Olha só 3417 3837 0800 281 3417 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet É mais veloz Olha Cardoso A família V2Net Agradece a cada um De nossos clientes A preferência E acima de tudo A fidelidade Convidamos você Que ainda não é cliente V2Net Que venha conferir Né Os nossos planos A sede da gente É localizada Em Caicó Em Caicó E nas cidades vizinhas Com os nossos representantes Para mais informações É só ligar Repetindo O número de contato Aí É o 3417 3837 E o 0800 281 3417 Que é gratuito Não esqueça Que o nosso site Tem todas essas informações E muito mais Que é o www.v2net.com.br Só lembrando Que aqui a nossa internet É muito mais veloz Valeu Wendel Tá aí a mensagem Aqui V2Net A sua internet É mais veloz A EduTran em Caicó É o centro de formação De condutores e veículos Com ótimo índice De aprovação E credenciado Pelo Detran Não perca tempo E venha hoje mesmo Para a EduTran Em Caicó Informações No fone 843417 1300 Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo Potiguar Conversando com o poeta Amazã Amazã Fala pra gente Segunda vez Que você Primeira vez Tentou Não conseguiu Se eleger Tenta de novo E consegue O sucesso O seu objetivo Qual foi o momento Mais difícil Pensou em desistir Como é que foi Essa trajetória Podemos dizer assim É você É em Como eu digo Uma pessoa Que se aprofunda Na Nessa questão Administrativa E vê as dificuldades Das prefeituras Dos gestores Evidentemente Que a gente Pensa Mas eu não devo ir Porque vai ser Muito difícil Mas ao mesmo tempo A gente Atendeu A essa vontade Do povo Eu também Confesso que eu Tinha essa vontade De disputar Mais uma vez Fiquei realmente Em um período Meio indeciso Mas O povo Sempre me dava Essa Essa força O povo Sempre cobrava Tem que ser você Você é a nossa esperança E eu Disse Eu vou Eu vou colocar Meu nome de novo Para ser julgado Se Jardim do Silvidão Entender Que eu Posso ser Esse gestor Neste momento Difícil Se a maioria Entender Vamos Vamos levar Para frente E vamos fazer Se Deus quiser A nossa administração E foi o que aconteceu Existem dois lados Situação E oposição Em 2017 Amazã Será o prefeito De todos Sem sombra de dúvida Eu já tenho dito Eu De ontem Para cá Hoje As pessoas Que não votaram em mim Que eu encontrei Que vieram me dar os parabéns Eu Abracei E já disse Para elas Ontem Eu era candidato De uns Hoje eu sou Prefeito de todos E é assim que eu quero O show de hoje A gente vai Vai mandar Como fiz já No discurso da vitória Que as pessoas Comemore Pedir Que as pessoas Comemorem Que brinquem Que extravasem Mas que respeitem Os adversários Eu sei que é muito difícil Porque o pessoal Estava com um grito Preso na garganta Mas vamos respeitar E daqui a pouco Vamos esquecer Campanha Vamos esquecer O palanque E vamos pensar Em jardim Como um todo Vamos convocar Todo mundo Para acreditarem Nessa Nossa intenção De fazer uma gestão Para todos E pedir A confiança Dessas pessoas Confia em mim Eu serei um gestor Que não vou olhar Cor Vou olhar Para Jardim do Ciridó Para toda a população Do Jardim do Ciridó Porque foi para isso Que eu fui eleito Não foi para administrar Metade da cidade Foi para administrar A cidade Num todo Então é hora É hora da gente Pensar em festa Agora Mas já pensar Também no trabalho Que vem a partir De agora Já estamos começando A trabalhar Porque nós já estamos Montando a equipe E isso já é um trabalho Muito Delicado Inclusive Escolher uma equipe Boa É primordial Para uma boa gestão E aí nós já estamos Articulando isso aí Será uma equipe técnica Amazon? Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida Nós temos hoje Não tem como não ter técnicos Porque você sabe Que tudo é muito internet Tudo é muito projeto Tudo que você vai fazer Tem que ter pessoas ali Trabalhando tecnicamente Não dá para ser gestor Sem pensar desta forma E eu fico muito à vontade Para isso Porque graças a Deus Fizemos uma campanha Praticamente independente Assim do ponto de vista De não ter que ter amarrado Com alguém Secretaria aqui Secretaria ali Não Fizemos a campanha Sem rifar a prefeitura E isso Eu estou muito Graças a Deus Muito livre Para escolher Esse secretariado Muito bem Como é que vai ser Para assimilar O artista O cantor O prefeito Os shows Como é que vai ser Essa questão toda Como é que o Amazon Vai organizar a sua vida Eu fiz inclusive Shows Durante a campanha E ninguém Nem percebeu Minha falta Shows São feitos À noite Geralmente Eu tenho dito Eu não abro mão De trabalhar De segunda À sexta Na prefeitura Vou mostrar Vou mostrar Que vou fazer isso Não abro mão De acompanhar A minha gestão Agora Shows É à noite Sábado Domingo Geralmente Luan Que está mais estourado Aí toca todo dia Mas o velho Já está Eu Tenho Meu Público No Brasil inteiro E evidentemente Que hoje É muito fácil Você vai ali Em São Paulo Com três horas Está lá Com três horas Está aqui E sem sombra De dúvida Vamos conciliar Desta forma A gestão E o nosso show Também Muito bem Agradecer a Mazam Pela sua entrevista Aqui no programa Já já Após a entrevista Da Mazam Curti um pouquinho De Mazam No palco Luan No palco Também Forró pegado Você vai conferir Ainda hoje O finalzinho Do nosso programa Mazam Muito obrigado Pela sua entrevista Gostaria de encerrar Rapidinho Com um bate-papo Com o Luan Aqui Já só para fechar Aqui mais Seus agradecimentos Sua mensagem final Para quem está nos assistindo Pela TV União de Natal Estamos pela TV Acabo De Curras Novos Mossoró Pela TCM Estamos em Parnamirim Também pela TV Acabo De Parnamirim Santa Cruz Pelo canal aberto E aí pela internet Para todo o Brasil Pelo site TV União Pois não Deixar um abraço Aqui Desejar a todos Uma boa semana E desejar A Jardim do Ciridó Muita paz Eu quero paz Quero união Nas famílias Nas pessoas Eu quero isso E com certeza Darei o melhor de mim Para que vocês tenham Um prefeito Que não os decepcione Boa sorte Amazão Obrigado Boa sorte Obrigado Poeta Poeta Prefeito Eleito Lua Rapidinho Vem cá O programa Sem cortes Sem nada A gente traz Já o Luan Só para fechar O programa Para levar Sua mensagem Pois é Está aqui Está bem à vontade Ele aqui Está aqui Incluído no restaurante Aqui com a família Lua Obrigado Por aceitar o nosso convite Para fechar o nosso programa Não fechar o programa Porque tem uns shows ainda Mas e aí Como é que é O pai artista Agora Além de artista Prefeito De uma cidade Ele tem uma história Como é para você Realmente assimilar Tudo isso aí Eu estou muito feliz Porque Jardim do Ciridó Realmente escolheu A mudança Eu que passei muito tempo Aqui Na minha infância Aqui brincando Carnavais E vinha muito Com minha avó Dando a Letícia Aqui nas minhas férias E É Vi a cidade Como era antes E E ver como Ela estava hoje Então eu creio Que meu pai Tudo que ele prometeu Ele vai cumprir É Porque Como sempre foi Com a gente Com a nossa família Com os filhos Com Com todo mundo Que ele disse Eu vou fazer isso aqui Ele realmente fez Então meu pai Vai cumprir Com o que ele prometeu E Jardim do Ciridó Estava prestando Disso mesmo Do meu pai Como prefeito Esse grande homem E eu tenho certeza Que essa gestão dele Vai ser muito iluminada E abençoada por Deus Obrigado Luan Pelo seu bate-papo rápido O programa está quase no final Não tem as bandas Para mostrar ainda Sucesso para você Pela sua trajetória E ter acompanhado Pela televisão também Eu sou campinense Sou de Campina Grande Mas já moro Há algum tempo No Rio Grande do Norte E assim a gente fica muito feliz Em tê-lo também Como um conterrâneo Podemos dizer assim também Claro entre Jardim e Campina Praticamente As cidades onde tem história Exatamente Eu nasci no Pernambuco Bem parecida A história do meu pai Com a minha Com dois dias de vida Eu fui morar em Campina Grande Mas Eu nasci no Pernambuco Fui criado em Campina Grande E tem um carinho enorme Os pernambucanos tem comigo Os paraibanos também Inclusive vou receber agora Um título de cidadão campinense Lá na minha terra Em Campina Grande E Estamos aqui Jardim de Cedó Rio Grande do Norte Esse estádio que sempre nos abraça Sempre nos recebe Com tanto carinho E vocês vão ver hoje aí O show Mais uma vez Deus permitir Um recorde de público Aqui na cidade de Jardim Que a última vez foi o nosso Numa festa que tocamos aqui em setembro E agora Dá uma expectativa muito grande De bater esse recorde passado Aí da gente Não é o aniversário do Amazã Inclusive Amanhã, né Amanhã Vamos virar a noite De meia-noite E já podemos Parabéns É isso aí É a hora que eu entro A tocar Amazã Ora, Luan Obrigado pela sua entrevista Sucesso Continue firme aí Com o sucesso Porque você está só começando A sua história É isso aí Tamo junto Tamo junto Vamos curtir agora então Amazã no palco Agora Depois tem Forró Pegado Depois tem Luan No palco agora A gente volta Próximo sábado Com mais um programa Conexão RN Na tela do povo Portugual Um abraço Curta aí agora Amazã no palco Tchau, tchau Valeu O nosso perfeito E aí Do meu voto aqui do povo Vai ganhar É É É você Alô galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pra quem vivia pensando que eu estava aposentado Eu estou empessarado e tem o salo sobrando Vou comigo acertando, até quando Deus quiser Correndo atrás de mim, eu não moro de cor Sim, foi minha vida de gravação, eu sou perfeito Porque amantei, me roubei, eu sou homicidado Fiquei com simplicidade, não pesava pouca vida Nunca coloquei a vida a minha dificuldade Eu sou um punhão e desprezado Tô tentando e com a feira, chama a quinta ponteira Na salteira, gente tem água, sou um fio batizado Eu sou perro, eu quero, eu não sou Eu sou um punhão e desprezado Eu sou um punhão e desprezado Teco grande, eu vou te ensinar Eu sou um punhão e desprezo Eu não tenho um car Mark, vim, o中 de água Com orevo um minuto, venho com força Eu costumo que o cara uh baba, vai quer Ó행, coisa contínua Eu sou um punhão e desprezado Obestidade é coisa rara Onde só tem chumarão Nós não se roubou ladrão O ladrão sempre para Minha saia não me enrola Eu vou com Jesus que choco Quando é difícil de se pôr Até vou com o meu lar Mas se você não me enxergar 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 Quem quiser provar quem pode É uma salgada do meu corpo De um danço que entrou No ano que se enxergar Desde nove de nove Com mais nove de nove Com menos dez Fica pensando Tira um novo em sábado Mas se você não me enxergar Mas se você não me enxergar Mas se você não me enxergar O salvo disso foi sem paz Era pra você pegar Por aqui vou conversar Com esse reto de trás O que é aquilo que faz A nossa canção é a mente boa Noitinha gente e a todos esses pais Vai ter o aqui de novo Vai ter o aqui de novo Vai ter o aqui de novo Amém. 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 Música 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 Música